Fala galera, beleza? Eu sou o Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ragnatips E hoje eu tô aqui pra falar com vocês duas coisas Sobre a minha volta no YouTube e como que você pode ajudar o seu YouTuber sem colocar a mão no bolso, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa Galera, eu voltei aqui a fazer vídeos, certo? No caso eu vou fazer principalmente live stream Pra quem sabe, pra quem acompanha o Ragnatips lá no Facebook, tanto no grupo quanto na fanpage Sabe que eu deixei várias mensagens lá, vários recados dizendo que a minha internet tava muito ruim Eu tava demorando muitas horas pra upar os vídeos, principalmente os vídeos de Guild Wars Aquele vídeo básico de Guild Wars, ele demorou praticamente 24 horas pra ser upado com a minha internet antiga Agora chegou uma internet decente aqui no bairro, eu contratei e eu tô com praticamente 6 MB de upload Então eu já fiz a minha primeira live de Guild Wars, tá aí no canal, é só vocês procurarem Ela foi feita em 720p, com uma qualidade muito grande Agora eu vou fazer lives a 1080p a 60fps pra vocês também, beleza? Então assim, o canal só tende a crescer a partir de agora, tá? E aí é por isso que eu não morri, tá? É por isso que eu tinha parado de fazer os vídeos aqui no canal Agora a gente vai poder continuar fazendo lives, tá? O principal foco do canal agora, pessoal, vai ser live stream Sempre que eu pegar um jogo pra jogar aqui no meio do dia, eu vou abrir live Então se você é inscrito do canal e não curtiu a página no Facebook ainda, curte lá Facebook.com.br Ragnatips E fica por dentro de todas as lives que eu vou fazer O YouTube tá com um recurso muito bom, que sempre que um canal que você é inscrito, ele abre Ele te dá uma notificação na homepage de que esse canal está transmitindo ao vivo Então vocês também podem ficar atentos aí pelo YouTube, que eles vão avisar vocês, beleza? Outra coisa, é... Ragnarok Cai, cadê o Ragnarok? Vai fazer Ragnarok, é... Seguinte, pessoal Eu não tenho nada contra quem joga Ragnarok Fato, joguei Ragnarok desde 2004 Até o último vídeo que eu fiz no canal Me perdoem essa... Eita Essa coçada na cara aqui É que eu tava com o meu cachorro e eu tô coçando muito o rosto Eu já reiniciei o vídeo 10 vezes e eu não paro de coçar o rosto Então vocês vão ver o vídeo comigo coçando o rosto, beleza? Então vamos lá É... Sobre o Ragnarok É... Pessoal, eu não tô jogando mais Ragnarok O jogo ficou enjoativo pra mim Eu acho que as novas mecânicas do Ragnarok estão acabando com ele E eu acabei ficando enjoado de jogar, certo? Então eu não vou trazer Ragnarok mais no canal Posso abrir uma live, uma vez ou outra Se eu tiver vontade, o DAT, o Saibot, a galera que vocês sabem que já fizeram um vídeo comigo de subir uma torre Eu abro a live e faço uma live de zoeira aí com eles Mas eu não vou trazer mais aqueles vídeos tipo Ah, eu upando não sei aonde, eu fazendo não sei o que Até porque eu acho que o Hag Ele infelizmente, depois de um certo level, fica muito repetitivo E cara, é muito idiota eu fazer uma live ou um vídeo De eu fazendo a mesma coisa por 4 horas Além de eu não estar com a vontade de jogar E eu sou um youtuber, pessoal, que por mais Ah, mas você começou com o Hag Você está agora dizendo que o Hag é ruim Não, não estou dizendo que é ruim Eu estou dizendo que está ruim pra mim Se você gosta do jogo, continua jogando, cara Tá certo? Continua lá no Ragnarok Eu não estou mais afim de jogar E eu não sou um youtuber que eu vou ficar fazendo as coisas forçado aqui Eu não vou ficar jogando o Hag com uma cara de cu Porque estão pedindo pra eu jogar o Hag, tá entendendo? Eu vou jogar sempre os jogos que eu gosto Eu posso estar jogando Guild Wars hoje Amanhã eu posso não jogar mais Guild Wars E, infelizmente, é assim que funciona aqui no Hag na Tips Mas o que eu posso garantir pra você é Eu sempre vou estar aqui pra dar atenção pra vocês Responder em comentário, responder vocês na live stream E sempre trazer um conteúdo de qualidade independente do jogo que eu faça Pessoal, eu posso gravar tibia Eu garanto a vocês que eu vou fazer um puta live de tibia Sempre dando atenção a vocês E sempre com uma qualidade extrema, tá certo? Então vocês podem ficar tranquilo que a qualidade do canal vai se manter Pra quem não admite isso que eu tô falando Você joga Hag, você tem que fazer Hag Você tem duas opções, cara Ou você acha que eu não gosto mais de Ragnarok Que eu não estou jogando mais Ragnarok, tá? Que eu estou enjoado do jogo E eu vou gravar, eu vou fazer lives de vários outros jogos Como League of Legends, Tree of Saber Quando abrir o Open Beta, fiquem ligados Eu vou fazer live desde a criação do personagem Até a hora que eu parar de jogar no primeiro dia Depois eu vou abrir live de novo e continuar no personagem Eu vou praticamente ficar 24 horas em live Quando eu lançar o Tree of Saber Certo? Sempre que eu abrir o Tree of Saber eu vou abrir a live Então fica ligado A live de Dark Souls vai ter aí Vai ter live de tudo quanto é jogo que eu jogo Então se você tem a mente aberta Você gosta de Ragnarok Só joga Hag Mas você acha legal ver outras experiências de jogos Ver eu jogando outras coisas Continua no canal Eu te agradeço pra cacete Assim como eu agradeço a todos que continuaram até agora Esperando a minha volta Agora tem a segunda opção Você que é o cara que acha que todo o resto do mundo é um lixo E só Ragnarok presta Você faz o seguinte, cara A única coisa que você tem pra fazer Pega-se e desinscreve do canal Porque eu não vou ficar respondendo o seu comentário Ou aturando você reclamando comigo Que, ai, você tem que fazer Hag Você tem que fazer Hag Você tem que fazer Hag Não, eu não tenho que fazer Hag Eu tenho que fazer o que eu tenho vontade de fazer E o que eu vou fazer com qualidade Beleza, gente? Eu espero que vocês entendam isso Não é uma grosseria Mas pense em você Fazer live todos os dias E você fazer algo que você não gosta É ruim, né, cara? Já basta um trabalho que a gente arranja pra ganhar dinheiro Isso aqui é uma coisa pra gente se divertir junto com vocês E a gente não quer ficar fazendo um negócio chato, tá? Coloquem-se no meu lugar A segunda coisa Como vocês podem ajudar o seu youtuber favorito Sem colocar a mão no seu bolso? Pessoal A maioria das pessoas usam um programa chamado Adblock E o que acontece? Deixa eu coçar a cara aqui Adblock é o seguinte Quando você usa o Adblock Você, obviamente, bloqueia os comerciais Que passam nos vídeos do YouTube E todos os outros banners de propaganda Quando você faz isso O seu youtuber Ele não perde dinheiro Mas ele deixa de ganhar O mínimo O pouquíssimo Que ele ganharia Por causa de uma comodidade sua De 5 segundos De dar skip num vídeo Então pensa Você gosta daquele cara Você acha que aquele cara é foda Você quer que continue a fazer os vídeos Não tô falando de mim Eu tô falando de qualquer YouTube Vai Vai que você assiste o Zangado Você assiste a Porta dos Fundos Seja qual for Tanto o YouTube pequeno Quanto o YouTube grande Qualquer seja o entretenimento Que você tem aqui no YouTube No momento que você usa o Adblock Essa galera que faz o conteúdo Pra você Que se dedica a você Ela deixa de ganhar O pouco que ela poderia ganhar Então o que eu peço a vocês é o seguinte Entrando no site do YouTube Vocês vão no seu Adblock Lá em cima Tá Vocês vão no seu Adblock E desmarquem a opção De bloquear os anúncios No YouTube Vocês colocam pra liberar Aqui no YouTube E aí você automaticamente Sem gastar nada do seu bolso Apenas 5 segundos do seu tempo Pra dar skip num vídeo Você vai estar ajudando Pra cacete Um YouTuber Que você gosta A todos os YouTubers aqui Do YouTube Certo? No caso do meu canal Eu tenho uma segunda opção Certo? Pra quem Gostaria de ajudar o canal Lembrando que a principal É o Adblock Essa segunda opção Não precisa Faz quem quiser Quem tiver vontade E eu só fiz isso Porque me pediram Pra fazer Tá A galera que é inscrita E gosta muito Me pediu Cai faz isso Porque eu quero ajudar Então aqui Todo vídeo vai ter um link Embaixo Do Paypal ali Quero ajudar o Ragnatips Tá um link ali embaixo Você clica E você pode doar A quantidade que você quiser De ir a Paypal pra mim É isso É apenas quem quiser Você não quer Acha que não vale a pena Não sou tão bom assim Ou então Simplesmente você me acha Foda Mas você não quer doar Não quer gastar O seu dinheiro comigo Cara Tranquilo Faça o esquema Do Adblock Que eu vou ficar Imensamente grato A você Se você estivesse aqui Eu te dava um beijo Por causa disso E todos os youtubers Também Porque isso ajuda Pra caramba A gente Beleza E aí a gente não corre Pra Twitch Não corre pra nenhum lugar Porque o youtube Ele tá investindo Na ferramenta de live Eu aqui já explorei E tá foda Tá magnífico A ferramenta de live Quando sair do beta Com certeza Ele vai desbancar A Twitch TV Eu confio nisso Então eu vou investir Aqui no youtube Beleza pessoal Aqui atrás tem Só pra quem vai perguntar Aqui 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 atrás Tem o Goku Aqui O Dragon Ball Z É um lençol Que eu tenho de cama Que ficou da hora Aqui atrás E pra quem quiser saber Era só um lençol de cama Que eu utilizo O Dragon Ball Desde quando eu tinha Uns 12 anos Eu tenho ele até hoje Aqui guardadinho E tentando ao máximo Conservar ele Mas enfim Isso não dá nada a ver com o vídeo Valeu galera Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam Se você gostou Apoie o canal Dá o like Eu nunca peço like Vocês sabem disso Então Enfim Façam o que vocês quiserem Dá um like Compartilha Comenta Deixa aí Caio aqui Tá sempre junto com vocês Eu vou sempre estar fazendo live Tentando trazer coisa boa pra vocês Beleza? Não se esqueçam disso Eu faço tudo Pra que eu possa me divertir E divertir vocês Tá certo pessoal? Então até a próxima Fiquem ligados na live streams E não esquece de curtir Facebook.com Barra Ragnatips Um abraço E eu fui!